Oi, gente! Professora Daniela Lira. Vamos para mais uma questão? Na expressão numérica, 13 vezes 208, vezes 357, mais 59, vezes 49, vezes 19, mais 35, vezes 87, vezes 73, mais 15, vezes 301, vezes 297, mais 181, vezes 723, perdão, vezes 587. O algarismo da unidade do número resultante é... Bom, a própria questão já diz. A gente quer descobrir o algarismo da unidade. Então, não vale a pena a gente fazer a multiplicação de todos. Se eu só quero a unidade, então vamos para cada unidade. E no final a gente faz a soma, como a questão pede. Bom, 3 vezes 8, 24. Unidade 4, 4 vezes 7, 28. Só um minuto, pessoal. 28. Unidade 8. 8 nos interessa. 9 vezes 9, 81. Unidade 1, 1 vezes 9, 9. Esse número também nos interessa. 3 vezes 5, 5 vezes 7, 35. Unidade 5, 5 vezes 3, 15. Unidade 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Unidade 5, é o que nos interessa. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. E aí, basta somar todas as unidades. 8, mais 9, mais 5, mais 5, mais 1. Totalizando, 28. 28, opção. Mas ele quer só a unidade, gente. Unidade 8. 8, opção letra E. Certinho, pessoal? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí